Música Pera aí, Salanta Jô rindo, tô com o seu pai O que que foi? Não, pera aí Eu tô com muita vontade de rir, muita Eu tô vendo essa infusão É tipo assim, pera aí Tá bom, já ri já Pega a rir, joga Estou bem Dando volta no mundo e no atrás de você Sabe o que? Eu não podia estar rindo porque eu ia cantar, entendeu? Você pode, eu tô tocando por enquanto Eu tô com crise, meu Deus Então bora rir, bora rir Vamos rir, vamos rir Vai, vai, junta duas palhaças Agora vai, agora vai Um, dois, um, dois Vai ficar assim o começo inteiro, gente Até eu acertar É porque se eu não fico sério, eu não me concentro, entendeu? Você pode fazer um silêncio, por favor, a gente tenta gravar um vídeo A gente pode tentar, vai ensaiando, vai que né Mesmo com o barulho fique charmoso Vai ficar meio que uma percussão Achar o ritmo aqui Eu também acho Um, dois, três Quero te ver A gente vai doer Aquele silêncio Eu olhei assim Aí o sorriso estava Estão insegura Tipo, nem tem tempo O menino chega, acertaram Eu vou acertar E eu vou também com um, dois, três, quatro Pra começar o melão sozinho, sabe? É, é só pra ter o começo Que a gente não fica tipo Deixa a aula De que nada Que de nada, né? Que de que nada adianta? Qual que é? De que nada ou de nada? De nada De que nada De que nada Tipo, que de nada Que de nada adianta Meu Deus, agora É porque, é porque isso vai É porque, é porque isso vai Que de nada adianta De que nada, né? Acho que é de que a gente tanto faz Eu acho que é de que nada Acho que é Que de nada adianta De nada adianta isso Ser Porque vai continuar Mas eu acho que da duas maneiras Tá certo também Então tá Não é da sua coisa Não é da sua Pra baixo Gente Postura, né galera? Tá ótimo O que falta em você Sou eu Aqui ficou sete anos Sem ninguém mexer E aí no dia que a gente mudou Começaram Não é? Não tava esperando vocês Foi Acho que foi Hum, vamos infernizar De alguém, vamos Até agora Abriu a boca e falaram Eu sou desmizada Eu fico boa A cara dele Um, dois, três e... Gente, que... Não... Ah, meu Deus Na verdade Olá, eu espero que vocês tenham gostado Não, não vou fazer isso não Isso é muito zoado É muito zoado É, finalizamos aqui A gente espera que vocês tenham gostado Não é mesmo? É mesmo Gente, é isso Eu espero que vocês tenham gostado Elas são muito queridas, tá gente? Elas são legais mesmo É de verdade Tchau, gente Ah, eu mesmo Olá Estouro na hora Gente, tchau Vamos cantar Ou deitada nos braços de um outro qualquer Que é melhor Do que sofrer De saudade de mim como eu tô de você